Olá, minha convidada desta semana, a Rita Féia Rodrigues. Olá. Mesma geração, estamos ambos na crise dos 40. A ternura dos 40. Tu adora os 40. Eu curto os 40. Tu adorares. Mas estava com medo. Estavas? Com medo de quê? Acordares e de repente... Estava com medo. Eu acho que era uma inevitabilidade a crise. A crise, eu acho que acontece. A crise... Acho. Acho, acho, acho. Eu não estive ainda. Achas que me vai bater. Eu acho que bate. Eu acho que bate mesmo se andares por ela. Diz-me só uma coisa. Tu não chegaste numa altura da tua vida em que olhas para trás. O que é que eu já fiz? O que é que eu quero fazer? Sim. Reprioritarizar, não sei se esta palavra existe, a tua vida para aquilo que realmente te dá prazer e que te dás mais valor àquilo que realmente deve ser valorizado. Sim, mas eu faço esse exercício frequentemente. Mas tu és mulher. Ah, peraí. Os homens é mais tarde. Os homens só começam a pensar nisso aos 40. As mulheres desde os 15 começam a pensar nisso. Eu, a única coisa que me bateu nos 40 foi perceber que queria... Isto é um lugar comum, mas é verdade. Cada vez tenho o meu círculo de amigos mais fechado e eu quero mesmo investir naquelas pessoas. Porque sei que é questão do tempo ou da tua finitude, que é uma coisa que tu não pensas nos 20 e nos 30. Pronto. Começas a pensar com 40. Ok. Isto vai acabar um dia. Isso é a crise dos 40. É isso, então? E há quem, no caso dos homens, lá está, a primeira dica sexista. Não sei se nas médias isso acontece. É capaz de acontecer de outra forma. No caso dos homens, há homens que tentam recuperar o tempo perdido e então divorciam-se. Ah, compram um Porsche. Compram um Porsche. Exatamente. Para... Pá, isto agora falta pouco. Mas isso não acontece só aos 60, 70? Não. A crise dos 40 também já acontece. Ah, é? Ah, há muitos divórcios. Ah, esses homens são tão desinteressantes. As mulheres. Nas mulheres não sei se acontece. A mulher às vezes também acontece. Tipo, querem ser tão jovens como as filhas. É ridículo. Sim. Isto de repente parecia a margem sul. Uma pequena ambulância. Uma pequena ambulância ou uma patrulha de polícia de choque, não sei se. Exatamente. Diz-me. Ah. Ah, ele tem este... É. O Marco é a gaja desta relação... Impressionante. Profissional. Repara nos detalhes, nos pormenores. Outra dica sexista. Eu vou estar sempre a provocar. Sim, mas sabes que eu estou muito imuna. Isso, não é? Porque eu sei quando é que o sexismo vem por brincadeira e quando é que vem por mesmo misoginia. Excelente. Era a única coisa que eu tinha mais ou menos preparada para a nossa conversa. Porque surgiu naturalmente hoje num post que eu coloquei. Aham. No blog do site do Maluco Beleza. O Maluco Beleza tem um site. Maluco Beleza.tv. Há lá um blog, que é o blog do Unas. Eu agora vou começar a investir e começar lá por mais coisas. Boa. E hoje o que é que eu fui fazer de manhã? Fui tirar sangue. Boa. E eu... Eu sou da Dora também. Mas eu fui tirar sangue. Não fui... Ah, não vou estudar. Fui só fazer análise. Exato também. Análise. O que implica introduzir uma agulha na feia. E eu... E o título é Tirar Sangue ao Homem. Que é um título de texto de vídeo. Muita sexista. Exatamente. E o próprio... E eu digo, olha... E o que eu disse foi basicamente... Eu não tenho... Já fiz uma data de coisas que implicam dor. Já fiz luta greco-romana. Já fiz jiu-jitsu. Já salto de paraquedas. Já chega a hora de tirar sangue. Luto para não desmaiar. Porque a minha pressão... As de L10... E eu estou... Uma coisa boa. E então... O que é que me dá? Dá para me falar de tudo. Falei de mais alguma coisa. Para ver se... Então falei do coração de interiores. Falei de... Das eleições dos Estados Unidos. Falei de carros. Falei de motos. Falei de tudo mais... De coração de interiores outra vez. Tudo para não passar vergonhas. Obviamente que utilizei aqui o sarcasmo, não é? Não passar vergonhas enquanto homem. Que um homem não é suposto... Está-te a ver porquê que o machismo também prejudica os homens? Eu queria ir exatamente por aí. Há de a ver quem... Eu espero que haja pessoas que entendam que aquilo foi um desabafo sarcástico. Claro. De algo que é sexista, de facto. Que é a obrigatoriedade dos homens não poderem manifestar medo. As frases como o homem não chora. O facto de... Se um rapaz na escola, por exemplo, não tem tantos dotes para o desporto. Ou corre de uma maneira diferente. Logo é alvo de bullying. Que és uma menina. Como se ser menina fosse uma coisa mais frágil. Isso tudo, evidentemente, mostra que nós vivemos numa sociedade que vê as mulheres de uma forma diferente que vê os homens. Mas... E que esse machismo, que está enfiado em uma data de coisas e agentes, são micromachismos que nem percebemos bem, também prejudica muito os homens. Por exemplo, o meu filho está educado... Eu tentei dar-lhe uma educação realmente baseada em princípios de igualdade de género, que são aqueles em que eu acredito. E isso passa, por exemplo, pela desconstrução absoluta das noções de cores. Porque é uma idiotice dizerem, desde pequeninos, que os rapazes têm que ser vestido azul e que as meninas têm que ser vestido de cor de rosa. Ou que as meninas é que só podem brincar com princesas e com bonecas e os meninos não podem. Isso são tudo coisas que são estereótipos de género que foram criados pelas pessoas. Isso não tem qualquer significado, não tem qualquer sentido. Portanto, o Eduardo está habituado a brincar com aquilo que ele quiser, com aquilo que lhe apetecer. E as cores, para ele, não têm género. Se eu for com ele a uma loja, ele escolhe, por exemplo, um brinquedo de cor de rosa. Porque gosta realmente do cor de rosa. Até porque o pai também usa ténis de cor de rosa. Também sabe o rifário e bem para as cores. A senhora da loja vai lhe dizer, olha, enganaste, escolheste alguma coisa para a menina. E ele está a sofrer de um micromachismo. E a senhora da loja não está com uma intenção. E eu vou aqui fazer um, não é bem um ato de contrição, mas pronto, faço publicamente. Eu, apesar de, obviamente, racionalmente, acredito e tento praticar a igualdade de género no meu dia-a-dia. Mas eu dou por mim, e já me estou a policiar, a repetir coisas que eu próprio ouvia quando era mais novo. É por isso que isto é tão grave, percebes? É que são coisas que não é por mal, que estão no nosso código genético. Quase que nos estão... São coisas que nós ouvimos todos desde pequeninos. Eu dei por mim a dizer uma coisa para ir arrependido. Mas lá está. O meu puta chorar. E pá, vá lá. Afasta um homem. Afasta um homem, pá. É um disparate, não é? É um disparate muito grande. Muito grande. Não é por mal. Não é por... E eu quero acreditar que sou uma pessoa minimamente decente. É terrível nós dizermos às crianças, aos rapazes, que os homens não choram. Já viste coisa mais horrível por se dizer isso? Então não é bom um homem, uma mulher, um homem, mostrarem os seus sentimentos. Quer dizer, um homem não chora. Um homem numa circunstância que lhe apetece chorar não chora. Mas não chora porquê? Porque isso o faz mais fraco. Andou a rolar em uma coisa no Facebook, não sei se viste, um vídeo muito bem feito, de homens a chorar e a dizerem exatamente isso. Chorar é um ato de coragem. Com certeza. É um ato, sobretudo, manida das pessoas que são... De seres racionais, seres emocionais. É precisamente esses estereótipos de Jane que nós tentamos ir desconstruindo nas capazes, com muita paciência também te digo, e alguma pedagogia, com menos humor do que eu gostaria. Porque as feministas têm imenso sentido de humor. Nós temos pessoas muito engraçadas na plataforma, mas ainda não conseguimos que o humor nos servisse. Porque eu quero pôr mulheres a fazer humor com o feminismo. E é difícil termos mulheres humoristas em Portugal. Já reparaste nisso? E porquê é que achas que isso acontece? Já te debruçaste por esse tema? Já mais ou menos. Já tentei pensar um bocadinho com algumas pessoas que considero bastante. Eu acho que isso acontece porque... Para já porque as mulheres têm dificuldade em se chegar à frente e se expor. Depois porque o humor é um exercício difícil e é um exercício que implica a pessoa rir dela própria. E normalmente, por norma, aquilo que faz rir... Uma mulher que esteja em palco a falar dela própria, aquilo que faz rir uma plateia é se a mulher se ridicularizar. E não se ela tiver um discurso forte e um discurso de grande power, como tu vês noutras humoristas noutros países. Que estão se... Desculpa o meu... Diz. Que estão se acagando. Que estão se acagando, exatamente. Não, e que fazem humor até... Às vezes até fazem humor a gozar com os homens. E então, qual é o problema? Os homens também não fazem humor a gozar com as mulheres. Elas não têm medo de se pôr numa situação igualitária. Mesmo no sexismo. Mesmo no sexismo. Não é bem sexismo. Aí, se for igualitário, o humor... Eu acho que, apesar de tudo... Eu ponho nós... Não gosto de pôr travões ao humor. Agora, para mim há uma coisa... Mas isso é uma coisa um bocadinho subjetiva, não é? Por exemplo, eu não me consigo rir de piadas racistas, Rui. Eu não me consigo rir de piadas xenófobas. Eu não me consigo rir de piadas homofóbicas. E não me consigo rir de piadas misóginas ou machistas. Se o pressuposto for a pessoa que faz humor deve fazer a outra rir. E se aquilo não me faz rir e me ofende... Não é humor para ti. Para mim não é humor. Eu concordo em absoluto. Admite para outras pessoas, seja. Só tenho que concordar. Porque, mal de mim, eu estaria a julgar o teu sentido de humor. Pois, claro. Eu acho que há excelentes piadas sexistas e excelentes piadas homofóbicas e excelentes piadas racistas. Se forem pelo bem. Entendes? Não sei como é que se pode ir pelo bem. Muitas vezes... Ah, calma. Então não são piadas sexistas e homofóbicas e racistas? Não, porque o intuito é justamente condenar... Ah, então não são piadas racistas e homofóbicas e misóginas. É o humor a servir como arma, que isso eu também adoro, para desconstruir determinadas... A frase do taxista, as leis são para ser violadas, são como as virgens, não sei. São como as ninas virgens. Essa frase, num contexto certo, pode ter graça, se for justamente para ridicularizar quem pensa assim. Ah, claro. Mas não foi assim a intenção do professor... Não, foi só... Eu sinceramente acho que ele nem queria, nem tinha consciência em que ele estava a dizer. Não sei. Mas é essa exatamente a questão, Rui. Eu tenho a certeza absoluta que aquele senhor, que eu tenho toda a razão para ter, tenho todas as motivos para ter respeito pelo senhor, as pessoas podem ter um medo de infelicidade e dizerem uma coisa que se torna viral e é muito complicado, mas na verdade quando isso acontece nós também temos, pelo menos nós capazes, a obrigação de desconstruir esse discurso, porque esse discurso é grave. Esse discurso é grave. Eu tenho a certeza que aquele senhor, quando pronunciou aquilo, ele nem pensou... Não. No que é que estava a dizer. Até pode ser um excelente pai e uma... Lá está, ele ouviu aquilo em gerações e gerações e gerações. Ele já ouviu aquela frase milhões de vezes, achou que aquilo fazia sentido, percebes o que estou a dizer, mas não. Mas a linguagem é importante, a forma como nós comunicamos é importante e é grave dizer uma coisa daquelas, é muito grave. E ele nunca mais vai dizer e se calhar o facto dele ter dito fez com que imensos... Sim, sim, refletissem um bocadinho sobre o que dizem. Pensem um bocadinho melhor. Espera aí que isto aqui realmente não se pode dizer. E não é uma ditadura do politicamente correto nem um policiamento, não. Tem a ver com realmente tornar-nos pessoas melhores e vivermos num mundo mais justo. É só isso. Primeira subscrição que faço. Concordo contigo. Vou-vos fazer também outra perguntinha que estava encomendada pela minha mulher. É a primeira vez que faço isto. Eu, querida. Porque eu disse-lhe que tu vinhas cá e ela... Ela fez uma encomenda. Ela vê, acompanha as coisas que vocês escrevem. Com certeza é uma mulher inteligente. E ela perguntou-me, vocês já têm mulheres a escrever? Não, nós também temos homens a escrever. Porém os homens participam pouco. Ah, então é mais raro. É raro. Porque ela nunca apanhou ninguém. Portanto, não há discriminação. Não, não, não. Olha, eu lembro-me crónicas, por exemplo, do Miguel Valde Almeida. Temos também do Zé Diogo Quintela que escreveu logo no início. Temos alguns homens feministas que são poucos que colaboram connosco. O Tiago Rolim. Estou-me a lembrar assim alguns homens que colaboram frequentemente connosco. Mas colaboram pouco. E colaboram pouco porquê? Porque não têm nada para dizer. Porque eu acho que sentem que aquilo é um território feminino. E isso também não tem mal, atenção. Há tantos territórios na nossa esfera pública que são predominantemente masculinos. E com muita tristeza minha, não é? Porque se tu olhares para a televisão, para os debates, para os programas de entrevistas, tu tens na esmagadora maioria televisão, os mídias, estão cheios de homens, muito mais homens do que mim. Já fizeste essa leitura? Às vezes viram uma página, tu e as pessoas estão lá em casa, que se chama hashtag mulher não entra, que está no Twitter, está no Facebook, e que é uma equipa pequenina que faz um levantamento de todos os sítios onde as mulheres não entram. Mas é português? É português, sim, sim. É um trabalho muito válido, uma equipa muito pequenina. O que eles fazem é, imagina, vão ver desde conferências médicas, até espaços de debate, até os colunistas de um jornal, qual é a porcentagem de homens e a porcentagem de mulheres. E tu ficas siderado com a desigualdade existente no espaço público entre homens e mulheres. Portanto, nas capazes, de facto, nós criámos um mundo ali que é das mulheres, assumidamente das mulheres. E a minoria é masculina. A minoria, aguentem-se, aguentem-se, ali a minoria são os homens. É a gente porque aqui no próprio... A mulher não entra, e se a mulher não entra? É, estou aqui. Pronto, o que eles fazem, olha, estás a ver, eles vão... Olha, o Web Summit, por exemplo, é um caso... No Web Summit... 663 oradores, 120 mulheres. Em 630... Olha, 32 oradores portugueses, 2 mulheres. Ah, isso é uma grande decalagem. Não, agora vê para baixo, vais vendo em tudo. Eles fazem levantamento, por exemplo, isso é uma coisa de ciências... No público. No público. 6 autores, 1 mulher. 7 autores, 1 mulher. 10 autores... 53 autores, 7 mulheres. Eles fazem levantamento. Texto de opinião. É muito engraçado, é muito interessante mesmo. Bom, eu aqui faço também o maior culpa, porque o próprio Maluco Beleza também tem um rácio muito desfavorável. Olha, expresse, 39 autores, 1 mulher, viste? Zero mulheres aqui em... Só uma mulher em... Não sei... No texto de opinião, de 29 de outubro a 4 de novembro. Sim. O próprio Maluco Beleza também tem um rácio muito desfavorável para as mulheres. Também, mas também vocês têm uma equipa pequenina, não é? Pequenina. Somos duas pilas aqui a mandar nisto. Não, mas eu estava... Já houve gente que denunciou isso. Mas em quê? O que é que as pessoas denunciam? Convidadas? Não, é só convidas homens, só convidas homens, mas isso tem a ver com o meu próprio núcleo, o meu próprio círculo de contactos e de amigos e de... Isso surge naturalmente. Por acaso, agora, a Marisa Lys foi a semana passada, ou há duas semanas, agora és tu... Mas eu acho que tu tens a obrigação, se me permites, de tentar inverter isso. Claro, claro. Porque é uma questão de esforço. Tens que imprimir um bocadinho de esforço. É mau sinal. Não, não é nada. Eu não deveria esforçar-me. Não, pois não, mas a questão é essa. É um bocado como as cotas. Eu também não queria que elas existissem, mas elas têm que existir enquanto não houver paridade. Portanto, enquanto não houver no teu núcleo de amigos, na tua esfera de influência... Tem que ter mais amigas? Tens que... Mas a minha mulher não vai gostar. Não é ter mais amigas. A minha mulher não vai gostar. Não, eu estou a falar de negócio. Estou a falar de convidares para aqui, para serem entrevistados, para terem voz. Esforça-te que tu consegues encontrar mulheres interessantes. Elas existem. Claro que existem. Estão muito mais escondidas lá estadas que os homens, percebes? Estão mais escondidas, de facto. Pois é. Não têm tanta exposição pública. E não têm porque depois os reuniões desta vida também vão convidando-se sempre homens. Não fazem de propósito. Lá está. Mas percebes o que eu estou a dizer? Tem que haver um esforço. Mas sabes que também está ligado... No caso do maluco, beleza? Se me permites aqui a defesa. Sim, claro. Faça a sua defesa. É que também é difícil encontrar... Estou a pensar nisto enquanto falo. Mulheres que se adequem... Se calhar por um preconceito meu. Lá está. Aos espíritos... Não é preciso terem graça para estar aqui. Achas que não se conseguem levar menos a sério? Não é por aí também. Não está. É porque sabes que aqui o maluco, beleza, tem que ter um discurso... Ou gostaria que as pessoas fossem um bocado como tu estás aqui. Pá, desprevidas de... Desconto-teiras. Exatamente. Ter uma atitude maluca, beleza na vida, as mulheres muitas vezes não o têm. Preconceito. Sim, é um preconceito. É um preconceito. Assumo esse preconceito. Eu arranjo-te... Passas-me a ligar. Eu arranjo-te... Vais ter grandes surpresas aqui na cadeira. Uma jornada latina que envergonharia todos os homens que já cá estiveram. Entendes? Maluco, beleza, beleza... E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas 1 euro por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com.br Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza.